MÚSICA Então, de repente, não vejo mais minha razão, eu só vejo a glória E pensei, qual maravilhoso Ele é, vida que Ele me quer Oh, Ele me adorou, Ele me ama, Ele me adorou Aleluia Ele quer ouvir o seu Pai, Ele quer, aleluia Oh, meu Deus Aleluia Vence o mismim O seu amor é um furacão E eu me revo ao vento de fogo e de imóvel MÚSICA Então, de repente, não vejo mais minha razão, eu só vejo a glória E pensei, qual maravilhoso Ele é, vida que Ele me quer Oh, Ele me adorou, oh, Ele me ama, Ele me adorou Oh, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama E eu me ama, Ele me ama, Ele me ama Dono em sua herança, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama who is the '' Catcher King'' Aleluia. Então tem o meu padre Ter o reventimento Nosso tempo Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele se ama, Ele se ama, Ele se ama. Ele se ama, Ele se ama, Ele se ama. Ele se ama, Ele se ama, Ele se ama. 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 Ele se ama, Ele se ama, Ele se ama. Ele se ama. Ele se ama, Ele se ama. Uma salva de pôr, uma salva de Jesus. Aleluia! Ele se ama. Ele se ama. Ele se ama.